A sétima edição do torneio de futebol feminino Rota do Peixe na comunidade rural de bom sucesso em Várzea Grande reuniu oito equipes em uma das competições mais tradicionais do futebol amador feminino do Vale do Rio Cuiabá. O torneio é uma forma de incentivo à participação da mulher em uma modalidade esportiva que até alguns anos atrás era exclusividade do sexo masculino. Para valorizar a mulher na zona rural, trouxemos esse campeonato para a Rota do Peixe Bom Sucesso. Há sete anos atrás começamos, hoje é o sétimo, integrando a mulher, além do mercado de trabalho no esporte. Antes de entrar em campo, as meninas do Liverpool da Praia Grande ajeitam com cuidado as chuteiras, meias, o uniforme e, é claro, a maquiagem. Porque não pode deixar de ser mulher nunca, não pode esquecer do batom. O jogo de abertura foi entre as atuais campeãs, o time das Rainhas Futebol Clube contra a equipe do Liverpool. Responsabilidade grande, segundo a Malu, goleira do time local. Porque nós estamos jogando em casa, né? Então o desafio é muito grande e satisfatório também, né? Eu espero que nós saímos daqui com uma vitória. Nem mesmo o forte calor tirou o ânimo das meninas, que em campo deixaram bem claro que mulher sabe jogar futebol e muito bem. A exemplo do golaço feito pelo atacante do Liverpool. O jogo seguia quente, muita movimentação, lançamentos, dribles, divididas e gols. Foram mais três gols anotados pelas meninas do Liverpool. O torneio é no formato mata-mata. Quem perde está fora. A equipe que vence segue adiante. Para a organização, além de promover a integração, o esporte ajuda a divulgar o potencial da região. A agregação da cultura, um futebol feminino para incluir a sociedade junto aqui na Rota do Peixe, que já é um lugar turístico, trazer o pessoal para conhecer a Rota do Peixe. E todo ano como é realizado, entendeu? A organização, pegar as regiões das comunidades vizinhas para trazer e agregar a comunidade aqui. O deputado Eduardo Botelho tem a visão de que trazendo o campeonato feminino para as comunidades ribeirinhas, principalmente para as comunidades que têm a Rota do Peixe, além de incentivar a questão do lazer, incentiva também a questão do turismo gastronômico, que é a força, é a alavanca do turismo e também da geração de emprego nessas comunidades. A equipe campeã foi a Futsami de Varzegrande, que no próximo ano defenderá o título na oitava edição do torneio de futebol feminino amador, Rota do Peixe, em bom sucesso.